o olá galerinha sejam todos muito bem vindos no vídeo de hoje é roblox de normal elevador que é o elevador normal ele atualizou eu acho que eu atualizou né do halloween opa tem que coletar batata que que é isso que que é isso galerinha está tudo branco cuidado está chegando o treino amiguinha está da frente pegou bem na testa aí não tinha nem como né amiguinha oi os buracos amiguinha olha gente o halloween né atualizou de halloween atualização 2 parece o que será que vai vir agora ela vai me dar uma chifrada aí tem que fazer o que aí gente não é essa não não é essa não mata minhas vaca tudo não entendi não entendi nada o mundo de vaca não entendi nada esse mundo de vaca vai abrir agora então esse seu imposto nossa que lugar escuro olha galerinha galerinha gostou com medo cadê o fantasma olha o fantasma ele está aqui é um labirinto é o labirinto é vai mesmo parece um labirinto é o susto você é pra onde porra amiguinha tomei agora um susto quase me cago todo galerinha sai da frente não vai ficar aí o slender vem galerinha cadê a minha cara amiguinha ele gente ele sugou seu rosto galerinha e agora galerinha eu não vejo nada amiguinha vamos esbarrar em tudo então vou dançar aqui eu tô dançando certo amiguinho tô dançando certo amiguinha acho que sim nachos que isso amiguinha dança igual nossa tá crescendo eita dançar aqui também é nachos né amiguinha não entendi foi nada galerinha o que será agora nesse posto mais vaquinhas que vão matar minha coi olha galerinha isso aqui é a área 51 né e agora fazer o que ninguém quer se arriscar não vai lá ver o que é depois a gente vê amiguinha já tô tão assustada que eu teria até minha cara pra não ver amiguinha o нам é morar ele caiu nem escuro . AR99 agora quem ficou assustando todo mundo foi você sem rosto um carro ó, que legal legal, legal, legal. Gostei. Nada assustador, ainda bem uma cabeça na mesa nada assustador para dançar né amiguinha... não que não? Tenho que dançar amiguinha. É festa É festa, amiguinha É festa Viu, amiguinha? Nossa, olha como você ficou Todo mundo ficou Eu com uma cabecinha Virou um gigante Sem rosto Virou um gigante sem rosto Galerinha, tá tocando aqui Uma música bem show Não é nada assustador Esse negocinho aqui Não entendi, galerinha Olha, galerinha, tô fazendo parkour Aê, bora vim aqui Bora vim aqui Bora vim aqui E agora? Agora entrou no beco sem saída E aí? Aí vou esperar terminar Vai iniciar É o Sans É o Sans ali, é Tá dando o som o Sans Cara do Sans O que é isso, mano? O que? Oxi Tudo bem, né, amiguinha? Caetano Vou voar, hein? Não, vou dançar, amigo Vou dançar, amiguinha Vou dançar Ele não tá com uma cara muito boa, não Tá com uma cara meio com fome, né, amiguinha? Apagou as luzes Estou tudo no escuro, amiguinha Estou no escuro Estou no escuro Ó Galerinha Socorro, galerinha Galerinha A mulher vai sair da TV Galerinha A mulher saiu da TV E matou geral Galerinha Agora tô tão assustado Eu acho que eu vou desmaiar, amiguinha Jesus Cristo, meu irmão O que é isso? O que é isso? O que é isto? Amiguinha? Amiguinha O que que é isso? Um fantasma Ah Eita Olha o tamanho do gigante Quem é que não quer subir na cabeça dele, amiguinha? Quem é que não quer? Olha, eu vou dançar aí na cabeça dele Não dá Ah Um dinossauro Dando rabada em todo mundo Meu Deus Amiguinha Não sei nem o que aconteceu mais Eu Tô tão assustada O que eu vou É Comprar Um biscoito Pra eu comer Não aguento não Amiguinha Isso Eu vou comer um biscoito de chocolate Pra ver se me acalma um pouco Ah Galerinha Como é que eu fiquei? Parecendo um ovo Não sei que tem outro, mano Só comeu o espinafre O que acontece? Eu peguei o espinafre Ai Que é isso, mano? Que? O ovo não tá entendendo mais nada, mano Que? Não é um biscoito, não Você virou um biscoito, não Ah Foi o ovo, foi? Meu Deus Galerinha O ovo tá sem entender nada, galera O biscoito tá sem entender nada Eita, meu Eita, lele Eita, lele Ai Galerinha Eu vou terminando o vídeo aqui Quem gostou do vídeo Deixa o like Se inscreva no canal Tchau Tchau